Índia, puxa, puxa, puxa o bonde Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado ar Índia, puxa, puxa, puxa o bonde O bonde da Índia é a guerreira do meia Índia Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado ar Puxa, puxa, puxa o bonde O bonde da Índia é a guerreira do pé Puxa